O convidado especial do Veja Entrevista hoje é Rubens Barbosa, ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos e também no Reino Unido e atualmente consultor de negócios. Nós vamos conversar hoje sobre a política externa brasileira e o que se deve fazer ou não em termos de linguagem diplomática. Diante de diversos apelos, o presidente Lula disse que não ia intervir no caso da iraniana Sakine Mohamed Yastani, porque tratava-se de uma questão interna. Em seguida, ele voltou atrás e ofereceu asilo a ela. O Brasil deveria ou não intervir em um caso como este, especialmente porque teve o aval da justiça iraniana. Eu acho que o presidente Lula interferiu nesse caso, mas por razões de política interna. Ele teve uma grita muito grande com a posição dele em relação aos dissidentes de Cuba, mesmo a questão de direitos humanos no Irã e eu acho que ele fez um gesto, ele aliás não ofereceu asilo diplomático, porque ela não é perseguida política, ele ofereceu que ela pudesse vir ao Brasil se o governo iraniano autorizasse. Eu acho que foi um gesto para fins de política interna, que não teve nenhum efeito e mesmo o governo do Irã descartou de saída essa oferta do governo brasileiro. Se o presidente Lula quisesse de fato oferecer esse tipo de asilo a ela, como é que deveria ter sido feito adequadamente? Ela está sendo condenada por um crime comum, segundo as leis do Irã. E o próprio presidente usou até uma palavra meio forte para dizer que a gente não devia interferir em assuntos internos dos outros países. Eu acho que houve uma pressão mundial muito grande. A gente podia ter se associado a manifestações dos Estados Unidos, da Europa, de muitos países do mundo que condenaram a maneira como ela estava sendo tratada. Ela foi julgada sumariamente e foi condenada à morte por apedrejamento. Agora, por causa da reação internacional, a pena foi transformada em enforcamento. Quer dizer, não adiantou nada a pressão da comunidade internacional, muito menos a do Brasil. Então, na linguagem diplomática, entre aspas, na etiqueta da diplomacia, não caberia um pedido formal porque se tratou de uma decisão de fato da justiça iraniana. Você podia fazer gestões para a pena ser comutada. Isso se faz como todos os países fizeram. Agora, na prática, dada a natureza do regime pouco democrático, lá de Teherã, seria muito difícil que essa ação tivesse algum resultado concreto. Como é que esses outros países fizeram? Qual que é o procedimento? Ninguém ofereceu asilo, nem muito menos para ela sair do Irã. O que os países fizeram foi fazer um chamamento ao governo do Irã para que não fosse levada a efeito a condenação que ela sofreu, segundo as leis do Irã, por uma questão humanitária e por que, pela prática ocidental, os crimes pelos quais ela estava sendo acusada, não existem aqui no ocidente. É uma questão cultural também de divergência. O que podia ser feito é o que os outros fizeram, é pedir para que não fosse executada. Muito obrigada, senhor Rubens Barbosa, pela participação aqui no Veja Entrevista. O que é 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 o que Tchau, tchau.